Mano, por que que esses caras ficam inventando essas modas? Fala ai O cara gosta de ver o barro entortar, mano É foda E aí, deixa o Itacomo Cheio, hein Os últimos vídeos que a gente reuniu deu bom, agora eu gostei Foi Carregando um couro na gente, foi excelente Ficou muito bom pra nossa moral Eu, mano, filho da puta, não veio nesse dia? Tomei um couro dele daí no agachamento, né? É mesmo, agacharam? Foi Foi um pouquinho não, viu? Foi da hora A gente faz de novo Foi como? Foi como? Mas como é que foi esse vídeo quando eu vim? Mano, os caras, tipo assim, eu sou convidado, né? Aí o cara vai ter que puxar o vídeo, o treino Puxa o treino Ah, quem vai puxar o treino? Adivinha quem vai puxar o treino, só vai acompanhar Vai ser um método, um método, a gente já faz esse método, né? É verdade Eu vou fazer o método do Ninja, então Ele vai na frente, eu vou atrás E eu vou filmando com o celular Então tu vai na frente, mas o Ninja eu vou atrás Pode ser? Pode ser Ai, tu pegou essa, hein? Eu não acho vantagem de muita coisa nisso, não Mas... Vou largar essa dorsal Deixa eu dar uma largada, né? Caralho, ele vai dar uma largada no bagulho, mano Você é louco! O outro vai na frente O outro vai na frente Segunda vez que ele larga aí, ó Primeira vez Segunda vez que ele vai tomar uma largada É... Só quem tá treinando aqui pra saber, filho É... Ah, louco! Coragem que o Ninja tinha superado O Degão superou a parada É... O bicho tá te alargando É... Segunda vez que ele vai largar você Vai sim! Ninguém me alarga Ninguém me alarga Se não é bebê tudinho ele chora, tá ligado, né? Dez segundos de shot Sem parar Dez segundos Dez segundos de shot Pronto Três segundos de shot, bora Um... Dois... Três, bora Um... Dois... Três... Mostra, vai acabar com o negócio Vai ferver até a cabeça agora Um... Dois... Três... Não, filho Tu quer pesar? Bora O cara tá pesando todo vinho, né? O cara tá pesando. É, tudo vinho tá pesando. Vamos ver o Bruno se já... Na mão do Nilo. Nossa, tá doido. 134,300. A última deu quanto? 133. Deu uma secadinha. Bora, gordão. Deve ter comida, sopa, um monte de coisa. 136. É isso. Maralho, 136,800. Vai, gordão. Já cagou quantas vezes hoje? Não caguei nenhum, cagado daqui a pouco. Tô vazinho. Caralho. Tô vendo, faz vazio. 140. Vai. Agora eu vou ali dentro. Quem adivinha o que tem aqui dentro, vai ganhar um Évora. Meu. Tem uma que fica boa, dependendo de fazer um serrote. Na... Delta Squat. Fica da hora. Eu vi você fazendo, né? Na Delta Squat, naquele agachamento. Ah, no agachamento subou ali. Dá pra fazer nela. Ah, no agachamento subou ali. Pau. Música 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 A gente está fazendo as primeiras séries só de Feeder, que são aquelas séries de reconhecimento, só para acostumar um pouco o sistema nervoso com as cargas, as juntas, e agora a gente vai achando a carga, quando a gente achar a carga boa, a gente começa a trabalhar, então se estiver lá no seu treino, meu professor me passou três séries de não sei quantas repetições, dez repetições, essas séries a gente não está nem contando, quando a gente chegar na carga, são três séries com essa carga de trabalho de verdade. Pau e água filha, pau e água, não tem comida não, é pau e água, vai aí. Bebe só água? Só água, já sobe. 132 quilos de água. Nossa, acho que... 138 sem água. Não bora filha, se quiser que eu bato eu estou aqui, quer que dá uma cheiradinha eu também boto mesmo na venta, que é a fórmula bebê. Tô quietinho! Deixa eu me atrasar. Vai para ir para ir para para ir para ir para ir para aonde ouve. 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 6.0 6.0 6.0 Não, ele faz quatro séries de remada e quatro séries de terra com remada Quatro séries, sete minutos de punch, vem aqui fazer esse bagulho Ai meu Deus, fez oito refeições E aí? Vou ficar atrás dele aqui, recomendo que o tapa, comece Vai Bora, gordão, pau A nossa casa do peso mais forte Vai ser quinze então Doze Não, professor, vem cá, professor, vem cá Ele fez remada curvada ou ele fez trapézio, vai, fala aí, é verdade Bora Bora Tem que lembrar da individualidade Individualidade de cada um, mobilidade e tudo mais, né Ó O O grau Paralelo e perpendicular ao solo Vai conforme o peso Pra mim ficou pesado Vou fazer só o encolhimento Vou fazer encolhimento de trapézio Três e Bora Boa Vamos 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 Cuidão Individualidade Não se esqueça da individualidade. É muito pesado, mano. Se você fazer, você já tem uma carga pressuposta no seu dia a dia de treino, que nem você faz uma remada muito bonita com 60, olha lá. Não quer dizer que você não faz com 80. Só que, mano, a posição fica esquisita, não tem jeito, até você ganhar força. E aqui está com 225kg, né, pai? Não é leve, não. Tá ligado? Mas está top. Tem segredo. Ele pode falar melhor que eu. Vai avergando a carga no seu vento, ver se você está bom naquela carga. Ou aí você vai aumentando. Fazer mais um. Fazer mais um. Não sei o que você quer estar falando. Quero mais um. Mais uma plaquinha. Bebê. 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 Misturei esse com esse outro. Acho que é top. Deve estar com a testa lá nas alturas. Não tem nada. Ele está dando uns 8 e pouco. 9 mil. 8 e pouco é sua. 8 mil não. De boa. Redonda para 10. Isso é 10 mil. Giro. Redonda para 10. Acho que uns 7. 7 mil. O cara batendo 7 mil de testa. O que está tomando quanto? Depende da testa. Depende da testa. Depende do extra que ele pega. Tem uma concentração diferente. Mas é aquilo. Mg por semana não bate. Tem gente que quer jogar 1 grama. 700 no máximo. Depende da testa. Marcha! Ainda bem que esse treino só rola uma vez a cada 6 meses. Ainda bem que esse treino só rola uma vez a cada 6 meses. Bora! 1. 1. 1. 1. 1. Que 3? Com 14 eu deu 0.75. Como que é a periodização? Um caixinho de perguntas. A cada pergunta é assim. Como que você periodiza o seu treino? Você sempre está periodizando também? Você faz periodização? Faço, mano. Você tem que fazer. Você não vai melhorar nunca. Eu faço muito pesado. Não. Pesado. Muito pesado. Aí eu volto para o muito pesado. Aí eu só volto para o pesado. Só achar que eu preciso... Regredir um pouquinho. Regredir um pouquinho. Vai tomar no cu. É desse jeito mesmo. E você? Não, eu estou nessa pegada. Mas desse jeito aqui, desse cidadão ali, não tem como ter referência não, né? Duro. Duro. Vai tomar no cu. Nem vai, filho. Cara, esse bicho é muito forte, mano. Estou falando. Se eu abaixasse o treino, eu ia subir. Que moleque ignorante, mano. Aí voltei extensora, faço de boa. Não sinto o joelho. Flexora, não sinto nada. Semana retrasada, eu comecei a fazer o búlgaro. Também não senti. Eu já sentia quando eu começava a fazer. Aí eu já comecei a adicionar carga, ficou de boa. Só que como eu fiquei muito tempo sem fazer, mano, só com o peso do meu corpo, já explodia a minha coxa. Isso é até bom também, porque é bom para a galera saber também que você tem que adaptar o treino para você, né? Aquilo que não dá para você fazer. Não é porque, tá ligado? Ver o Ninja, ver eu, ver o Bruno fazendo agachamento ao leg pesado, que você tem que fazer para ficar com a perna grande, tá ligado? Tem um processo. 15, 20 anos que treina, agora você sente dor no leg? Não faz, mano. Não faz, faz outro exercício. Você achou que não dói, tá ligado? Você tem que adaptar. Tem que ser um treino intenso, mas intensidade é relativa, tá ligado? O que é intenso para você aí, pode não ser intenso para mim e vice-versa. Você tem que ter tenido que ser ansiedade. Yeah, agora você tem que perderu o intervalo com a perna ou não. A perna ou não representante. Quanto nós temos mais atualização. bem Perna Olha o peso, menino. Que desgraça. O Dano está loucão. Pode ir? Não, daqui a pouco ele... Vai! 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 Bora, bichão. Vai! 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 Três, seis, oito placas, doido. Caralho, 160kg. Bora, sete plaquinhas você faz. Mano, não sai fora dessa pilha. Vai lá, vai lá. Foi feito, vai. Vai, caralho. Nossa senhora, tá louco da cabeça. Poxa, eu achei que ele ia fazer com duas. Com duas, com duas mãos. Aí eu vi o triângulo ali, ó. E ele rola no step. É, doido, eu achei que ele ia fazer tipo isso, ó. Tá ligado? Não, cara, deixa eu pegar você pra traquefe. Esquece. Vocês treinam na academia de rede, gente? Quando não tem mais peso, vocês fazerem remada. Vocês pegam as máquinas de perna e rema. A gente consegue jogar direitinho. Lembra que toda remada a gente não traz na costela, né? A gente tem que trazer aqui no osso do quadril. Sempre nesse ossinho do quadril. Então, a gente consegue direcionar bem o peso e tem bastante amplitude. Vamos pra caramba. Não dá pra você segurar na frente ali, né? Caralho, doido. Mas, mano, só se ele também não tem os halteres maiores, você consegue fazer... Tamanho desse guri. Tamanho desse guri. Ficou de noite. Ué? Caralho, top, hein? Você subiu aí e bloqueou o sol. Caralho, eu achei pra caralho, viu? Pra caralho mesmo. Mais do que lá no halter. Sim. Quando tem o halter, o bagulho não sacode. É bom pra caralho. Não sacode como um peso livre. Cara, sei de pinçar um pouquinho na lombar, né? Aqui não, bagulho estabilizadinho, hein? Dá pra fazer remada cavalinho. Dá pra fazer terra. Dá pra fazer remada curvada, né? Eu não sinto meu joelho. Não, aí é de boa. Suave. E outro, não pega minha lombar. Porque não tem barra nas costas. É. Filho, olha o carro aí. É. Música 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 Os caras falam, ninja, mas os livros não é bom fazer? Se o cara tem costume. Tipo, ele fazendo livre, parece que ele tá numa máquina. Beleza. Vai, vai embora. É isso. Estabilização, né? Você tem estabilidade pra fazer o exercício, você faz livre, né mano? Acabou de jogar mais duas placas de vinte pra mim. Porque eu tô confortável aqui. Tá ligado? Olha lá. Nem dá pra fazer isso aqui. Agora o alto é lá de sete e cinquenta quilos, filho. Agora despertou o búfalo. Mano, não botou direito, fudeu. Como que é? A primeira repetição que eu fui fazer nele, ele imbicou um pouquinho. Subiu um pouquinho. Aí na hora que eu desci, hein? Fui a primeira assim, ó. Falei, eu joguei um pouquinho só meu polegar pra frente assim. Aí eu fiz. Eu falei, carai mano, agora não tem tanta gente me olhando. Eu espoco as costas. Todo mundo. Todo mundo. Eu vejo a molecada amarrando o strep. Mano, ele tem que fazer sabe o que? Não colocar no meio, é bom. Tem que ser em cima e na ponta. Não só isso, tá ligado? Eu vejo a molecada fazendo o strep aqui, ó. Coloca aqui e vai rodando pra frente. A inércia tá aqui, ó. Na hora que você vai puxar, vai fazer isso. Tem que fazer o que, ó. Tem que colocar aqui no meio. Ó, não. Tem que colocar ele no meio. Ó, você acertou ele no meio aqui, ó. Aí você pega aqui. Por quê? A força, ela vai vir daqui, ó. Onde tá no meio, não daqui. Então, onde vai pesar mais é aqui, ó. Onde tá saindo... O que eu traduzo pra inglês agora? Não vou falar. Please. Please. É aquilo, a gente sempre fala de individualidade. Então, qual que é a sua necessidade no momento real? Os caras já são largos pra caramba. A gente. Então, o que a gente precisa é encaroçar mais, mais densidade. Então, a gente não exagerou tanto nas pegadas abertas. A gente fez mais remada hoje. Mais trabalho de base, sustentação. Bastante trabalho de lower back. Que é aquele bagulho tipo... Tudo que você faz pull from the ground. Que a gente fala que é as pegadas de peso do solo. É isso que faz aqueles caroços do lower back, sabe? E... Essa é a nossa necessidade. Se a sua for uma necessidade de realmente criar um volume primeiro. Alargar as costas. Eu sugiro que você comece pelas puxadas. E puxadas abertas. Eu tenho que abrir mais, mano. Expandir mais. Até porque eu posso ir um baixo também. Eu nem ligo muito porque minhas costas são muito preenchidas. Mas precisa abrir mais. E como a minha cintura escapular é estreita pra um open. A gente precisa preencher um pouco mais de músculo, entendeu? A única alternativa é essa. Como se fosse o Q-Hit. Ele tem cintura escapular mais estreita. Só que o bicho, mano, é muito preenchido, muito arredondado. Então... Ele é um estilo de costas que, às vezes, o negro não entende o que é. É bastante densidade, né? Ele tem muita densidade no espará vertebral. Entendeu? Porque sempre tem muita remada. Não tem facilidade de fazer remada, essas coisas. Tanto é que vocês viram ele fazendo 250 anos, tudo brincando. Agora, ele tem que fazer mais puxada pra deixar a costa mais larga. Então, hoje, eu faço mais puxada. Já desenvolveu pra caralho. Em um curto prazo, né? Que eu venho fazendo mais ou menos 11, 12 meses, um ano. Mas esse trabalho sempre começou nesse treino com puxada. Mais aberto. Então, agora, só falta esse detalhe. E, mano, depois pra encher, fodeu. Depois fica abrindo do jeito que a gente tem que abrir a sua dorsal aí. Mata a parada. Vai ficar do caralho. Vamos ver agora, né? Porque agora, por exemplo, eu tô com 140 kg. Muito provavelmente, mano, a gente deve subir no pau com 130 kg. Por aí, deve baixar os 10. Então, mano, com 130 vai ficar animal. Fiz de pira. Subi com 110 kg. Fiz de pira. O que você acha? Acho que com 150. Acho que com 158. Acho que eu subi com quanto agora? Subi com 110. Fiz de pira. Eu chuto com 115, 116. Acho que mais um pouco, 118. O outro lado, vinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Fica a nossa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Dumbbell biceps Boa ação, mano Caralho, ó Vou deitar a foda, hein A Bruna tem muito densa, né, mano Caralho, o lower back play parece dois pujões Tá rebolado ou da dorsal? A dorsal tá muito boa, a rebolada tem que melhorar. É que eu tô perdido, tô meio cabisbaixo. É, julho e agosto, o pau começa. Vamos ver se a gente descobre o cronograma logo aí nos próximos dias. É, a gente competiu ali no segundo semestre, o início do segundo semestre. Começa em julho. Que a ideia é o quê? Pegar dois, três shows seguidos, né? Eu vou pegar. Também. Representa a Dakno, né? Eu começo um pouco antes no meu pré-conta. Finalzinho de abril, por aí. É, acho que por ali também a gente já começa a dar uma puxada. Vamos representar com força, né? Mano, já vou conversar com o Miros também pra gente criar um cronograma. Até mesmo pra Dakno já se programar, integramente se programar. Pra gente fazer o cronograma das passagens, tudo bonitinho, reservar tudo antes. Deixar o cronograma dos shows, as inscrições, tudo bonitinho. Sim. E, mano, vai ter marcha. É. Quando você tá com... A gente vai catar a porra dessa vaga e todo mundo esse ano, hein? Com certeza. Deus quiser. A gente tá precisando. Esse ano é o... É o ano da gente... 2023 vai contar a história, hein? É isso. E o Ninja? Quando sobe? Vem com o Mr. Sizer, né? É isso. Eu também tô... Engatilhando aí umas coisinhas. Vocês estão assim... Aqui é off é foda, né? Mas vocês já estão... Porque eu faço saudade de gente pra conta. É bom, né? É, mano. Porque a rapaziada não tá ligada, né, mano? É. Off é foda. Tipo assim, você come pra caralho, come empurrado. A cada semana de atualização, 99% de chance de adicionar mais comida. Fora isso, sem disposição o dia inteiro, porque tu dá pico de insulina o dia todo, com sono. Tu não tem energia pra treinar, entre aspas, porque, mano, até sair de casa, tô à disposição. Mano, é muito foda aí. Não gosta muito de ver, né? É. Porque não tá estético, não tá sequinho. Exato. E... Tem que ir treinando na férias. É, mano. A molecada que às vezes nem é atleta fala, vou fazer um off agora. Mas é... Daí faz café, almoço e janta bem pesado. É. É fácil fazer, né, mano? 2 horas e meia, 2 horas e meia. 6, 7 refeição. De 500 de arroz, 250 de carne. Aí tem que fazer... Vou falar pra você. Eu não sei o que é pior. Você vai fazer as refeições sólidas ou as líquidas? Mano, eu gosto das líquidas. 1 litro e meio de coisa, né? Para tomar. De comida. De comida. É foda, bichão. Então, não é fácil não. Eu vou falar pra você também. Estou com bastante saudade já do pre-contest. E... É menos doloroso passar fome. Com certeza. Muito menos. E aí? Fora que a gente treina melhor no pre-contest. Tem mais disposição. Mano, até dormir dorme direito. O cara fica aceleradão o tempo todo. Entendeu? Em off, tudo o cara não dorme direito, mano. Nada. Consegue dormir de barriga pra cima e dar apneia. Você acaba de comer e pensa que você deita igual os deitam no pre-contest? Você vê lá, mas ele tá sentado uma hora. Mas enfim, faz parte, né mano? Confiante pra mostrar uma coisa diferente esse ano aqui ou não? Pra caralho. Acho que principalmente na parte de tamanho. Vai ver um tamanho bem diferente. E... Mano, acho que eu vou subir com muito peso comparado ao outro. Até porque já tá muito sólido. O peso normalmente fica variando. Normalmente eu acordo com 138, 137 e meio de jejum. Entendeu? E esse peso já vem se mantendo há mais ou menos um mês. Nunca abaixa mais que isso. Mesmo se eu passar, tipo assim, aconteceu um dia adverso e ficar um dia sem comer direito. No outro dia eu sempre tô com esse peso, entendeu? Então é realmente o peso que meu corpo já consolidou. Então a ideia é aumentar pouca coisa. Até porque o Milo também não gosta de subir tão lá em cima. Mas 140kg com os gomos da barriga. É. Diferente, né? Diferente. E a gente presencia de perto, realmente tá bem maior. É isso. Bem mais denso. Bem mais denso. Então tanto ele, eu também quero representar muito vocês aqui no Brasil. Então a gente vai, com certeza, colocar uma coisa diferente em cima do Paulo. É isso, bora. Tem que dar like, compartilhar com os amigos, certo? E deixar aqui, ativar o sininho. E deixar os comentários aqui embaixo o que vocês querem ver no próximo treino. Que a gente arrebenta. Deixa aí no comentário aqui embaixo qual tipo de refeição você gosta. Porque a gente vai fazer um vídeo desse, né? Claro. Que é um pós-treino. Pós-treino. É isso. Deixa aí. Tem que ser logo, né? Isso. Porque senão daqui a pouco fodeu. Entrou em pré-contra. Daqui a pouco não pode mais. É isso. Bora. Mas já é. Fechado então. É isso. Tá marcado? Então bora. Antes do treino de perna. Antes do treino de perna. Vai gritando. Puta que pariu. Se inscreve. É nóis. Tamo junto.